Qual é o tamanho ideal de um aparelho eletrônico portátil? Se ele for usado para produzir textos, esqueça os celulares e os PDAs com aquelas teclinhas minúsculas e desconfortáveis. Pense então nos notebooks, mas eles são pesados e precisam ser carregados em mochilas que chamam a atenção, principalmente dos ladrões. Então, volte ao caderno ou algo ainda menor, um laptop compacto. Nessa categoria, a tela dos aparelhos mede entre 10 e 12 polegadas. E por que no máximo 12 polegadas? Coloque as duas mãos sobre o teclado com algum conforto para digitar com todos os dedos. Depois, elimine as gordurinhas das bordas do aparelho e defina o tamanho da tela. É assim que se consegue um aparelho tão leve, com 1,250 kg, mas absolutamente completo. Esses compactos também podem ter recursos como o tablet, mas isso já os torna mais gordinhos e pesados. Seria muito bom se a história terminasse aqui, mas para se ter um desses aparelhos é preciso pagar e caro. Os mais baratos custam 6 mil reais, mas esse preço pode chegar a 11 mil reais. A boa notícia é que, como tudo no mundo da eletrônica, esses preços tendem a cair e rapidamente. Abertura